Olá gente, tudo bem? A gente vai jogar esse jogo bem remaniado. Eu não gostei do jogo não, só vim aqui porque parece que ele vai ser bem legal comigo, não sei, não sei. Mas tipo, não é isso, né? Então vamos jogar aqui, né? Porque eu não gostei, mas acho que é o Bebinhel, assim. Bebinhel, então vamos jogar. Olha, chegamos. Tá, pera, deixa eu ver o controle que anda. E aqui meio que agacha, né? Aqui agacha, aqui abre as coisas, aqui agacha também. Gente, olha esse olho de jabuticaba, gente. Essa cabeça de suspiro, gente. Olha o tamanho da cabeça do bicho. Gente, o olho dele parece que, tipo, entrou um cósmico no olho dele, parece isso. Gente, essa geladeira do paraíso. Gente, que coisa linda. Gente, pelo amor de Deus. Sai da minha frente, cara. Sai da minha frente. Calma aí. Deixa eu pegar essa bombadeira aqui. Meu Deus, menino. O que você tá fazendo na sua vida? Olha. Gente, essa cabeça de suspiro parece que eu nem quero ser... Eu queria acordar de outra criança aqui, pelo amor de Deus. Nossa, pode cair mesmo aí. Acho que não tô nem aí pra você. Deixa eu pegar essa fralda aqui. Foi. Meu Deus, menina. Quando você foi pra aí? Ó, vamos. Vamos, gente. Vamos, gente. Meu Deus. Tá, eu não sei onde que é meio... O quarto dele, né? Não, ali é elevador, né? Acho que aqui já é... Já é a saída, né? Mas olha. Aqui. Gente, tá trancado. Eu não sei pra que trancado, menino, que vai ficar aqui dentro. Olha aqui. Tem as patas aqui, ó. As patas. Nossa. Certeza que lá em cima ali vai tá o capeta. Nossa. Olha. Gente, fica aí com essa risada aí do palhaço. Pennywise. Do nada você vem aí. Cara, o que você tá rindo? O que você tá rindo aí? O que você vai ficar triste, mano? Eu não sei. Nossa. Você tá bem, meu filho? Não tá não. Olha. Aquele sorriso do rosto. Não sei como você tá sorrindo aí. Com o tonto. E por que... Por que tá me olhando? Ah, eu não vou ler pra você depois. Tá? Ok.